Olá, seja bem-vindo ao Conexão Ciência. Nosso convidado de hoje é Eliton Rocha, diretor da CEPLAC, comissão executiva do Plano da Lavoura Cacaueira. Obrigada por sua presença com a gente hoje, Eliton. Olá, Juliana. É a honra nossa de estarmos aqui nesse espaço importante. Daqui a pouco você vai saber por que a semente do cacau era conhecida como semente de ouro e outras informações sobre a fruta que é usada na produção do chocolate. Fique conosco. Conexão Ciência está no ar. Nos tempos antigos, o cacaueiro era considerado uma árvore sagrada. Hoje, o principal uso da fruta é na produção do chocolate. E o Brasil tem uma importante participação no mercado internacional do cacau. É sobre a produção dessa fruta e as tendências do mercado que vamos conversar com o diretor da CEPLAC, Eliton Rocha. Eliton, como eu disse há pouco, o cacaueiro, nos tempos antigos, era considerado uma árvore sagrada. De onde vem essa árvore? Ela é das Américas e principalmente do bioma amazônico e dos oito países que a Amazônia hoje está. E dá um pouco da América Central também. Então, ela era uma planta sagrada porque muitos povos pré-colombianos utilizavam a amêndoa de cacau como uma moeda. Existem muitos mitos em relação à planta do cacau. A semente, por exemplo, era chamada de semente de ouro. Por que ele ganhou essa denominação? É, semente de ouro ou alimento dos deuses, que é o nome do gênero, teobroma, quer dizer alimento dos deuses. E era porque ela fazia parte de uma série de rituais, né? Era uma bebida considerada sagrada e ela tem uma mística muito importante e a cada dia se descobrem novas coisas sobre essa mística. Isso significa que era uma planta muito importante, né? E ela é originária das Américas. Como ela ganhou o mundo? Como ela se espalhou por todos os lugares? É, assim que os colonizadores, os navegadores, os descobridores chegaram, eles deram com essa planta e após alguns séculos, os europeus aprenderam a consumir essa bebida como chocolate, muito parecido com o que nós conhecemos hoje. E aí se firmou o mercado. A Companhia das Índias, os jejuítas foram muito importantes na fase extrativa da Amazônia e depois na introdução e cultivo no sul da Bahia, no bioma da Mata Atlântica também. E hoje, então, quais as regiões que são produtoras de cacau? É, no Brasil nós temos os dois biomas, principalmente, que são o bioma da Mata Atlântica e o bioma da floresta amazônica. O cacau já é produzido há muito tempo, mas hoje o que é de moderno, o que há de novo nesse sistema de produção? É, como todo sistema de produção, ele está por evoluir o tempo todo. A própria Cabruca, que é um sistema que tem 270 anos, acaba de ganhar algumas possibilidades. Depois da vassoura de bruxa e do Código Florestal, o cacau da Bahia e do Espírito Santo ficaram muito sombreados. Os governos estaduais estabeleceram normas de manejo dessa sombra, possibilitando que tenha luz dentro da cultura. E aí, com isso, isso permite fazer podas, renovar o cacau, muitas vezes que está com um stand baixo de plantas, 300 plantas. E o recomendado é 1.111 plantas por hectare. Então, com isso, a gente consegue, às vezes, até triplicar a produção com o manejo, com as técnicas que foram geradas pelos centros de pesquisa da CEPLAC. Explica para a gente esse sistema Cabruca, como que ele funciona. O nome Cabruca vem de brocar, vem de você tirar uma árvore, uma essência, principalmente madeireira, como era o jatobá, como era o jacarandá, como era o pau-brasil e outras plantas importantes de exploração madeireira. E no lugar que você retirou a árvore, ficava aquela possibilidade de cultivo pela luz que entra na floresta. Então, se começou a plantar esse cacau e foi em função disso que nós chegamos a ser o segundo produtor mundial de cacau no mundo. Depois, a vassoura de bruxa entrou e causou um grande problema econômico e social, com desemprego de mais de 250 mil pessoas. Hoje, esse problema está controlado, está sob controle. A vassoura de bruxa já foi um problema que reduziu em 75% a produção. Hoje, ela não causa dano acima de 5% a 7% se bem manejada, se adotar das tecnologias. E hoje, já é o segundo motivo de perdas. Não é mais o primeiro, ele perde por outras questões fisiológicas que são por falta de nutrição, falta de luz, falta de manejo, problemas fisiológicos que a planta tem de não sustentar o fruto. Então, o sistema cabruca, ele evoluiu e ele presta serviços ambientais importantes. As autoridades ambientais dos estados e do governo federal têm reconhecido isso. Então, está aberto agora uma possibilidade de você ampliar bastante a produtividade, aumentar a biodiversidade dos indivíduos da Mata Atlântica que fazem sombra e criam um bom ambiente para o cacaueiro se desenvolver. E, com isso, até a possibilidade de serviços florestais, até o final do ano, nós devemos ter mais algumas novidades, além do manejo da sombra, que era um problema bastante importante. E você disse que o cabruca agora, ele é regulamentado dentro das exigências do Código Florestal, mas ele traz também ganhos para os produtores. Como é feita essa questão de atender a legislação ambiental e ter ganho de produtividade? Isso. Foi fruto de um grande diálogo entre os técnicos da área ambiental, os técnicos da área de produção, da sociedade, dos governos. Se chegou a um bom termo, onde se consegue, então, com isso, maximizar a produção de cacau dentro do sistema cabruca, que tem muitos bons serviços ambientais, de conservação de espécies nativas, de corredores ecológicos para manutenção de animais. E, com isso, a gente poderá avançar, plantar novas, plantar onde falta, tirar um pouco da sombra onde ela está excessiva e manejar a cabruca. Então, foi um grande exercício que terminou com um grande acordo entre ambientalistas e os produtores rurais e os governos do Espírito Santo e da Bahia fizeram isso acontecer. E você falou da vassoura de bruxa. Na virada do ano 2000, ela foi o terror dos produtores, acabou com várias lavouras e, durante algum tempo, se acreditou que não seria possível produzir mais cacau no Brasil. Existe algum risco de ter uma nova epidemia de vassoura de bruxa? Não, mas há riscos de outros fungos que são parentes dela, como é o caso da moniliase. Nós temos um trabalho preventivo e isso faz parte também do painel de risco que trabalha o melhoramento vegetal, que é participativo, é um grande programa. A CEPLAC trabalha com 600 clones elites, de 4 em 4 anos. Ela revisa as recomendações no bioma do Amazonas, no estado do Pará e da Rondônia, onde a cultura é muito bem estabelecida. Você tem também preocupações de risco, porque a moniliase, nós temos suspeitas e indícios de que ela está muito próxima da fronteira do Brasil, com o Peru e a Bolívia. E, então, há um grande programa de conscientização do produtor para isso. E nós temos desenvolvido esforços no sentido de termos também materiais que são tolerantes não só à vassoura de bruxa, mas também à moniliase. Ela, então, explica um pouco o funcionamento desses clones. Eles são resistentes às principais doenças que atacam o cacaueiro? É, eles têm três características que a gente busca, além de outras. As principais são de que eles tenham tolerância e que se acumule genética tolerante e resistente à vassoura de bruxa e outros problemas fitossanitários. Que ele tem uma alta produtividade e isso nós conseguimos aumentar em muito e muita coisa já está em validação, com produtividade bastante importante, de mais de um quilo por pé, na mão do produtor não é só a validação experimental. Tem municípios, como Medicilândia, no Pará, que já produz mais de um quilo por pé, o que é um bom índice, mas nós pretendemos estabelecer parâmetros novos de dois quilos por pé. Isso é possível. A planta, os trabalhos têm demonstrado isso. Para isso, a necessidade de que seja adotada toda a tecnologia que os centros da CEPLAC recomenda para cada bioma. Nós temos um centro na Rondônia, um no Pará e um na Bahia, que é o mais antigo, mais forte e que lidera, de certa maneira, algumas linhas de melhoramento. Elton, nós já fomos o segundo maior produtor de cacau do mundo. Hoje nós somos o quarto. Nós tivemos uma perda de posição no mercado internacional. Com a adoção das tecnologias, com os clones resistentes a doenças, tolerantes a doenças, a gente tem como reverter, ganhar mais espaço no mercado? Há muitas oportunidades, sim. Porque um cacau, nós temos a América Latina e o Brasil, especialmente, tem uma vocação para fazer um cacau de qualidade. E cacau de qualidade é uma coisa importante para os próximos anos. O mundo todo tem crescido muito o consumo de chocolate. E, além de crescer o número de chocolate, a informação tem chegado ao consumidor e ele tem buscado chocolates com mais de 60% de cacau. Isso, por um lado, é muito interessante porque você tem aí um chocolate, um alimento saudável, com várias propriedades medicinais importantes. E, além disso, ele amplia a demanda sobre a amêndoa de qualidade. E o Brasil tem aptidão para fazer um cacau bem plantado, bem colhido, com práticas de fermentação adequada, secagem. Tem tradição nessa questão. Nós não temos problemas com trabalho infantil. Os programas sociais do governo fizeram um colchão social e esses programas são um sucesso. Nós não temos problema de mão de obra infantil no cacau, nem muito menos de mão de obra escrava. E isso é um grande debate internacional, onde um acordo de Abidjan foi feito entre os países e a Europa. O Japão, principalmente a Alemanha, a Holanda, estão fazendo, de certa maneira, um jogo bastante duro com esses fornecedores. Fornecedores que ainda têm esse problema nos países. Então, há um grande esforço pela certificação Fair Trade, que é um mercado justo, onde isso não seria permitido. E produtos livres de resíduos. E para ser livre de resíduos e contaminantes, ele precisa ser muito bem plantado e dentro de boas práticas que a CEPLAC já recomenda há algumas décadas. Então, a gente estava falando dessa questão da sustentabilidade da produção de cacau aqui no Brasil, que a gente tem atendido às questões ambientais e sociais. Como o Brasil está lidando com essas questões? Os programas sociais e a preocupação ambiental dão ao Brasil excelentes oportunidades competitivas em relação aos nossos concorrentes. O mundo do cacau é assim, 71% da produção de cacau é africano e 12% a 13% na Ásia e 16% mais ou menos na América. A América, as Américas, principalmente a América Central e principalmente a América do Sul. A América Central é uma pequena, não tem um volume muito expressivo. Então, a tendência é de que a América do Sul, latina principalmente, ela tenha uma posição de ascendência no mercado, de importância no mercado internacional. E, como eu disse, o mercado internacional é ascendente em consumo e em qualidade. E nós temos essa possibilidade e ela agrega, a cultura é muito amigável com a questão do meio ambiente. Então, por ter esse comportamento de trabalhar sobre sombras, né? Então, você tem o cacau nativo, que é o sistema mais antigo de praticamente extrativismo, que é feito nas vases da Amazônia. E hoje estão se descobrindo que esse cacau tem terruazes especiais, ele tem sabores diferentes, cheiros diferentes, que estão dando origem na Europa a chocolates de altíssimo valor agregado, com certificação orgânica, certificação fair trade. Em volta da Transamazônica há manchas de solos muito férteis, onde também se desenvolve um cacau em sistema agroflorestal. Muitas vezes é conjugado com outras essências florestais e fruteiras e que está também gerando produtos com certificação orgânica, cooperativas e até redes de lojas de chocolate, feito por uma pequena indústria. Eu acho que essa é uma tendência, visto que nos últimos anos nós tivemos a instalação aí de mais de 20 plantas que pegam o cacau e transformam em chocolate. São plantas pequenas, médias, micro, né? E que estão espalhadas entre a área de produção e as áreas principais de consumo. Então essa é uma possibilidade bastante grande do Brasil ter também um parque de médias e pequenas plantas, né? Capazes de fazer um chocolate de alta qualidade. Isso é uma... o mercado tem buscado isso. Os polos de produção de chocolate, como Gramado, por exemplo, têm feito um programa de capacitação muito importante. E em vários lugares está acontecendo a cultura do chocolatier, então tem trazido as iniciativas, tem buscado profissionais do mundo, né? O Brasil tem participado, soldando chocolate em Paris com produtos de altíssima qualidade, muito valorizado. Então essa é uma possibilidade bem interessante para o sistema agroflorestal, a cultura do cacau. Eliton, você falou em terroir. Explica para a gente o que é isso e quais são essas novidades que a indústria tem trazido. É, o terroir é um conceito muito difundido na cultura do vinho, né? Onde uma conjugação de fatores de solo, clima, conhecimento humano, cultura, know-how, de saber fazer bem uma amêndoa bem feita, que é uma coisa tão difícil quanto fazer um bom café, fazer um bom vinho, uma coisa com qualidade. E que ela é, sem dúvida, o principal insumo, né? Para você chegar a um chocolate saudável de alto valor organoléptico, ou seja, ele muito saboroso. Então o terroir é uma expressão usada para definir sabores, cheiros que são típicos do cacau produzido em um determinado ambiente, sob um determinado sistema, e onde o homem e as mulheres que trabalham ali conhecem muito como é que se faz um bom cacau. E no caso, a gente citou aqui diversos nichos de mercados novos. Como a pesquisa pode ajudar os produtores a aproveitarem melhor essas oportunidades? É, esses nichos e esses mercados não são absolutamente estáveis. Nós precisamos estudar primeiro qual é o comportamento desses consumidores, cada dia mais se estuda isso. Quando nós falamos de nicho, nós estamos falando de um consumidor muito exigente, então nós precisamos ter um absoluto controle dos resíduos e dos contaminantes que podem vir a atingir a inocuidade daquele alimento cacau. Nós precisamos ter em vista, portanto, que nós precisamos adotar uma série de boas práticas, tanto que começa lá na escolha do clone que você vai plantar, a maneira como você vai plantar esse clone, a muda, como é que ela vai chegar, se é uma enxertia, se é uma muda, como é que você vai fazer aquilo. A maneira como você vai cuidar da planta, a colheita seletiva, onde você tira frutos doentes, frutos verdes, de frutos maduros, faz a fermentação específica para cada uma, uma fermentação completa, acima de 80%, uma secagem bem cuidadosa, isso muitas vezes envolve acordar de madrugada para evitar que o cacau que já está quase seco receba um orvalho ou que seja uma chuva. Então, cuidar para que o cacau não ganhe problemas. Então, fazer com que um cacau bem seco seja comercializado de maneira bastante profissional, tudo isso são desafios, a organização da oferta do cacau é um desafio novo para a cadeia, porque por muitos anos o Brasil foi um importador líquido de amêndoa de cacau, em função da vassoura de bruxa, em função da diminuição da produção, nosso parque moageiro importava liquidamente e o nosso produtor não se acostumou em organizar a produção. Então, é muita tecnologia, muito profissionalismo que precisa, para se enfrentar nicho de mercado. Mas não é só nicho. As grandes massas de consumo também precisam de cacau de qualidade, até para que os blends sejam constituídos e que essa qualidade apareça até naquele chocolate mais barato, mais comum, com baixa percentagem de cacau. E a CEPOC tem trabalhado com a questão do aproveitamento total da fruta, do cacau. Quais as possibilidades que existem para esse uso? É, o que se perde, na verdade, não se perde completamente, porque é utilizado tradicionalmente, a casca do fruto é usado para a fertilização das lavouras em sistema agroflorestal. Mas ele tem muitas outras utilidades e a CEPOC tem pesquisado isso para ração de animais, ração de peixes, uma série de usos. Assim como outras rendas, a CEPOC não trabalha só com cacau. Nós temos pesquisas na área de seringueira e em outras culturas. Por quê? Porque, na verdade, a cacauicultura sozinha, monocultural, ela é muito arriscada, ela é uma commodity e, como toda commodity, ela sofre flutuações. Então, o que nós recomendamos é que o produtor plante cacau, mas busque em outras instituições, tecnologias complementares e outras culturas. E não dependa só do cacau. Desde o início, desde a década de 60, a CEPOC prega a diversificação cultural. Até a psicultura entrou nesse portfólio, a bovinocultura. Mas, lógico, como pesquisa, nós nos mantemos principalmente nessas culturas básicas do SAF, do sistema florestal e, principalmente, do cacau, onde nós fazemos um trabalho com o maior programa de genética do mundo de cacau. É a CEPOC quem desenvolve. E o sistema de produção do cacau parece ser bastante complexo. Existe espaço para os pequenos produtores se inserirem nesse mercado? Principalmente do pequeno produtor. 85% dos clientes da rede de assistência técnica da CEPLAC e dos parceiros que conosco trabalha nessa atividade de assistência técnica de extensão rural são pequenos produtores. São produtores que estão... São pronafianos e pequenos produtores e um pouco de médio produtores. Os grandes produtores... São muito poucos grandes produtores de cacau no Brasil. Então, aquela cultura que a gente lia nos belíssimos livros de Jorge Amado, ele, infelizmente, ficou nos livros. Não tem mais aquele glamour do coronel cacau e cutor, ficou nos nossos clássicos literários. Hoje, o Grosso está nas cooperativas de pequenos agricultores, de agricultores familiares. E é uma oportunidade muito interessante, porque tanto nos regimes de parcerias rurais, quanto eles assentados, quilombolas, indígenas, são clientes da CEPLAC. E nós temos muita esperança de que cada dia mais a gente eleve a renda. Hoje, a renda do produtor médio do cacau e cutor precisa ser triplicada para que ele passe a pagar imposto de renda. Então, ele é um produtor, realmente, que precisa aumentar a renda, até porque os filhos dele precisam se apaixonar pela cacau e cultura para continuar. E para se apaixonar, tem que ter renda, boas condições de vida. Essa nova geração precisa de trabalho cada dia mais produtivo, racionalizado, semi-mecanizado, mecanização leve, porque nós estamos falando de florestas, estamos falando de topografias que não permite você botar uma máquina grande no sistema. Mas nós precisamos racionalizar cada dia mais o trabalho rural, para que ele seja confortável e atraia o jovem a permanecer na sucessão geracional, que é a nossa prioridade no trabalho de assistência técnica e extensão rural. Então, você acredita, Eliton, que a tendência é aumentar a produção nas propriedades e, consequentemente, aumentar a produção do Brasil de cacau? Nós acreditamos. Eu acho que esse é um passo, isso não é uma Olimpíada, é uma competição muito saudável. Não acho que o Brasil tenha que buscar o primeiro lugar no mundial de cacau, mas ele precisa ter os produtores mais felizes cultivando cacau, com competitividade internacional, para que as gerações novas assumam com tecnologia, profissionalismo, organização da base social em cooperativas, em consórcios, filiados a parques tecnológicos, a plataformas de conhecimento, a redes de pesquisa, porque esse processo é dinâmico e nós precisamos que esse sistema evolua bastante de maneira permanente durante gerações, para que o Brasil se firme como um bom produtor de cacau competitivo por qualidade. Eliton, muito obrigada pelas informações interessantes que você trouxe para a gente. A gente aqui agradece, em nome da equipe da CEPLAC, do Ministério da Agricultura, o espaço aqui nesse importante diálogo sobre ciência e tecnologia. E o Conexão Ciência chega ao fim. Você pode conferir na página da IBC na internet os dias e horários da CEPRISES, ou se preferir, na página da Embrapa. Assista o programa também no canal da NBR e no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. Legenda Adriana Zanotto